Entre sete palmeiras antigas, representando as sete partes do Por que nós assim somos? Sol, lua, estrelas, água, terra, animais e vegetais O senhor Manuel Jacinto Coelho, representante do mundo racional na terra Recebe em 21 de abril de 1986, no Largo de São Francisco de Assis, em São João del Rey, Minas Gerais A medalha de honra da Inconfidência Vice-prefeito de Belo Horizonte, o deputado estadual Álvaro Antônio Dias E o doutor Antônio Genese, especialista em computação eletrônica São os responsáveis pela indicação do nome do mestre Manuel Jacinto Coelho Para recebimento da medalha de honra da Inconfidência O mestre, acompanhado de sua comitiva, foi destaque e presença marcante no Largo São Francisco Presentes as mais altas autoridades do país O presidente da República, José Sarney Ministros O governador de Minas Gerais, o doutor Hélio Garcia Governadores de outros estados brasileiros Desembargadores, autoridades civis e militares Para cumprimentá-lo, o professor Vivaldi Venceslau Moreira Presidente da Academia Mineira de Letras Que colocou a medalha no mestre O professor Vivaldi lembrou que a indicação do nome do senhor Manuel Foi abraçada e acolhida pelo reitor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais Padre Lázaro de Assis Pinto Padre Lázaro de Assis Pinto Padre Lázaro de Assis Pinto Com a fita vermelha da cor do triângulo da bandeira mineira Condecorado, o mestre Manuel Jacinto Coelho É aplaudido por estudantes de cultura racional de várias cidades Que vieram unir-se à Banda Racional de Minas para homenageá-lo O presidente da república saudou o mestre Após a condecoração, o senhor Manuel cumprimenta o presidente Sarney Que corresponde à sua saudação Música 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 Legenda por Sônia Ruberti